Fala rapaziada, Gamet na área, e bom dia, eu to aqui pra explicar pra vocês o que que são esses Cristais de Gelo e Fragmentos, né? Beleza? Cristais de Gelo, isso, Fragmentos de Gelo Eles são necessários pra gente finalizar o Ato 1, com exceção de elevar a espada putrida pro nível 20 E depois pro nível 40, eles são necessários e a gente consegue 120 gemes essencial, tá? É muita coisa Sem falar que a gente vai conseguir 80 mil mora Bom, esses Fragmentos de Gelo e Cristais de Gelo são dropados por Monstros, certo gente? Monstros de níveis mais altos e mais baixos, tá ok? Então, enquanto a gente tiver aqui nessa região, explorando ela, os monstros que tem relação com essa região aqui A espinha do dragão, certo? Eles vão dropar esses Cristais de Gelo e Fragmentos de Gelo Só que eu tenho uma dica pra dar pra vocês Eles invadam acampamentos, tá ok? Vão para os acampamentos, tá vendo aqui? Aqui é um acampamento de monstros, certo? Então vocês vão andando pelo mar e vocês vão pros acampamentos Por quê? Porque os acampamentos eles resetam mais rápido do que as áreas abertas Eu sei que provavelmente o game deve botar todas as áreas pra resetar por igual Mas pelo que eu vi, depois de fazer um acampamento, igual esse Ir pra outro lugar, fazer outra coisa E depois de voltar aqui, eles já tinham resetado Então eu ia e fazia de novo Beleza gente? O nível dos monstros vai ser um pouco mais alto Mas você vai pegar tanto Cristais quanto Fragmentos de Gelo Aqui, provavelmente eu não vou dropar Na verdade eu tenho quase certeza Que eu não vou dropar Por quê? Porque eu já fiz o ato 1 Provavelmente eu não vou dropar Porque eu já fiz o ato 1 Então vocês não estão vendo Aquele drop azulzinho Ah pessoal, fica a dica Peguem Personagem Spyro, tá? Pode ser a Amber mesmo Não tô falando que ela é ruim não, tá gente? Mas é que eu não jogo muito com ela Peguem personagem Spyro, tá ok? Pra vocês poderem tirar os escudos dos caras Não precisa nem ser o seu personagem principal Só pra você tirar os escudos Por quê? Os escudos Não é que eles sofrem mais dano De Pyro É que mesmo que você tenha um personagem em Pyro No nível inicial Você causar algum dano Pyro no escudo Tira Tira a vida do escudo em porcentagem Tá ok? O escudo ele vai só sumindo A mesma coisa que você usar água Em escudos de fogo Beleza gente? Então é isso Fica aí a dica pra vocês E como pegar os fragmentos E os cristais De gelo Invention Impact Versão 1.2 Beleza gente? É isso Aquele abraço E até mais!